Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue diminuir a resolução de imagens, mudar a sua escala. Isso é muito importante porque imagens ocupam um tamanho muito grande na memória do R e isso faz com que o tempo de processamento seja muito grande. Então às vezes é legal a gente diminuir a resolução da imagem para a gente ganhar em velocidade de processamento. E essa redução dessa qualidade, essa redução dessa resolução, dependendo do quanto a gente diminuir, não traz nenhum impacto negativo em relação aos resultados dessas análises que a gente vai fazer ou até mesmo da qualidade visual dessas imagens. Então vou iniciar ativando o pacote, na verdade vou até apagar a memória do R, ótimo. Vou ativar o pacote, library, esp, image, ctrl, enter. A gente já ensinou como que abre uma imagem do próprio computador de vocês, né? Então aqui a gente vai abrir uma imagem do nosso banco de exemplos. Exemplo, image, vou colocar aqui dentro o nosso objeto chamado um número, né? Vou colocar o número 1, vou abrir o meu primeiro exemplo. Então carregou aqui o endereço, onde esse arquivo está dentro do computador de vocês. E vamos agora criar uma imagem, vou chamar de M igual a L, underline, image. E vou colocar aqui EX plot igual a verdadeiro, para a gente ver a imagem. Então vamos editar essa imagem que está aqui. Só para a gente ver como que está o tamanho dessa imagem na memória aqui do R, eu vou colocar info, underline, image, e M aqui dentro, ctrl, enter. Então ele está ocupando na memória, na nossa memória RAM, 91 megabytes, né? Que é uma quantidade bem expressiva. E aqui a gente tem o número de linhas e o número de colunas que a gente tem dentro dessa imagem, né? Aqui o nosso nome de canais, canal RGB. E aí a gente tem uma imagem com, arredondando aqui, 12 megapixels. Para a gente editar essa imagem, né? Eu posso abrir aqui o manual do pacote ESCIMAGE. Então basta eu escrever aqui em interrogação o nome do pacote, e vendo aqui em índex, a gente consegue procurar qual que é o nome da função, com a qual a gente vai conseguir mudar essa resolução. Então a função que nós vamos utilizar vai ser essa daqui, ó. ResizeImage, né? A gente vai alterar o tamanho da nossa imagem. Então eu consigo utilizar essa função, resizeImage. Vou colocar aqui em M igual a nossa imagem. Vou colocar o Dive. Então o que acontece? Só que a gente tem um objeto chamado M2. Nosso objeto, ele tem 2304 linhas, né? Então se eu vim aqui e colocar igual a 1000, eu vou acrescentar aqui também prot igual a verdadeiro, só para aparecer a imagem, vocês vão conseguir ver que a gente consegue diminuir a resolução. Se eu colocar igual a 100, vai ficar um pouquinho mais claro, e a resolução ficou bem ruim, né? E quando eu indico aqui apenas o valor de Dive, ou seja, apenas o nosso número de linhas que a gente tem nessa imagem, o número de colunas, ele altera de forma proporcional, né? No sentido de manter a mesma dimensão, a mesma razão do comprimento e da largura da imagem. Então eu posso vir aqui e vou colocar 1000, por exemplo. Vou dar um ctrl enter. E se a gente vir agora e colocar info, underline, image, e colocar aqui em M2, nós vamos ver um novo tamanho da imagem. Antes ele tinha 91 MB, que estava ocupando a nossa memória RAM, e caiu para 17 MB. Antes ela tinha 12 MP, e agora ela vai cair para 2 MP. O que acontece? Eu estou diminuindo a resolução, mas quando eu for contar o número de objetos, não vai ter diferença, né? Quando eu for olhar, por exemplo, o tamanho da semente, fazendo as conversões direitinho, de acordo com o nosso objeto de referência, para ter uma medida em centímetros quadrados, por exemplo, a gente não vai ter uma alteração substancial. Então muitas vezes vale a pena a gente diminuir a resolução da nossa imagem, para a gente não ocupar muita memória RAM, e conseguir, né, consequentemente, fazer a nossa análise aí, de uma forma bem mais rápida. Outro argumento que eu tenho é esse H, né, que vai indicar aqui a largura da nossa imagem. O que que acontece, pessoal? Se eu não colocar o H, tal como a gente não tinha colocado, ele muda de uma forma automática. Se eu colocar um valor qualquer, né, por exemplo, aqui 1500, a imagem, ela vai dar uma deformada, né? No sentido de ficar com o número de linhas e colunas que a gente estabeleceu. Outra forma que a gente tem de fazer a alteração aqui na dimensão da nossa imagem é utilizando esse argumento percentagem, né? Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 0.1. Então eu vou considerar apenas 10% da resolução dessa imagem. Se eu colocar aqui, ó, 0.5, ctrl, enter. Então a gente consegue ver que não ficou legal. A resolução está muito pequena, né? 20. Ah, tá. Então até o 20% da resolução. Se eu dar um ctrl, enter aqui, a gente vai ver, né? Que caiu para 3 MB. Se eu quiser com 50% da resolução original. Então a gente consegue vir aqui mudando a porcentagem, né? Então eu coloco aqui valores variando de 0 até 100. Quanto mais próximo de 100, menor vai ser a redução que a gente tem em resolução, né? Então a gente consegue fazer uma alteração do tamanho da nossa imagem apenas com essa função chamada Resize Image. Ok? Então é isso, pessoal. Fica de olho aí, né? Nas próximas aulas. Vê as aulas anteriores também, né? E se inscreva no canal que sempre, sempre a gente vai estar postando muito material interessante. Até a próxima aula.